Olá pessoal do canal gente hoje vem trazer uma dica muito importante para quem gosta de cuidar da saúde né e quem gosta também de uma saladinha de cebola gente vamos fazer uma conserva de cebola que é muito simples é uma das conservas mais fáceis que tem de fazer e olha só sem falar gente que a cebola ajuda no emagrecimento melhora a circulação equilibra os níveis de glicemia então para quem tem açúcar no sangue gente quem tem os níveis altos de açúcar é muito importante consumir a cebola além disso gente por ela ela ter potássio ela ajuda na eliminação do excesso de líquido do corpo e assim diminui o sódio no organismo então quem tem pressão alta é importante que consuma cebola porque ela combate a hipertensão olha só gente que beleza né poder consumir uma cebola que é uma delícia em conserva né e também ela tem poder anti-inflamatório olha que beleza então gente vamos fazer essa conserva que é muito simples não precisa ter trabalho de ferver vidro todo aquele processo eu vou dar dica para vocês para não precisar você ter todo o trabalho de ficar fervendo os vidros tá então vamos a receita olha só escolha a cebola da sua preferência pode ser essa branca pode ser aquela roxa tá aquela que você mais se agrada então a gente precisa de vidro tá pode ser aqueles vidro de café solúvel pode ser aquele vidro de conserva que você comprou e quer reutilizar só é importante a tampa do vidro tá que você for usar não pode estar enferrujada se tiver enferrujada a tampa descarta porque daí não serve para conserva tá pode ser qualquer tipo de vidro aqui eu vou usar um que eu tenho que é emeticamente fechado ó ele pega pressão né não fechar mas pode ser qualquer tampa os vidros mais comuns aí que a gente usa no dia a dia pode ser para essa conserva então o que que a gente precisa cebola não precisa ser cebola miúda muita gente pensa ah eu vou fazer conserva de cebola mas tem que ser aquela cebola bem pequena e geralmente aquela cebola bem pequena ela é um pouquinho mais cara não precisa ó você pode comprar cebola do tamanho que você quiser e picar ela de qualquer maneira pode ser em rodela pode ser em tirinhas tá pode ser em vários pedaços para ficar mais fácil de você consumir pode ser também inteira você que escolhe tá então água tá de preferência você ferve a água deixe esfriar para depois usar na conserva então você reserva um pouco de água a gente vai usar também vinagre tá aqui eu tenho vinagre de álcool mas pode ser o vinagre da sua preferência um pouquinho de sal uma colher de açúcar e também o tempero que você gosta pimenta orégano tem gente que bota erva doce louro então vai do seu gosto bora começar então a nossa conserva olha só gente aqui para um litro de água tal já vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar e também vou colocar uma colher de sobremesa de sal tá então a gente mistura tudo aqui bem misturadinho para diluir esse açúcar e esse sal que tanto o açúcar quanto o sal vai ajudar na conservação da cebola né olha só então depois de bem diluído né que que a gente vai fazer a gente vai começar a pôr aqui no vidro a cebola que já foi lavadinha né então você coloca aqui vai ajeitando a cebola conforme você quer ó só lava a cebola não precisa fazer mais nada a não ser lavar bem lavada descascar tá ó e vai ajeitando ela no vidro então aqui ó gente eu já ajeitei a cebola no vidro tá você coloca enquanto tiver falta assim sobrando espaço você pode ir ajeitando ela né para que ela fique bem acomodada olha só agora eu posso colocar um pouquinho de orégano para quem gosta né quem não gosta coloca o tempero aí da sua preferência e que que você vai fazer agora você vai usar a metade do vidro de vinagre e a outra metade você completa com essa água aqui tá é só isso tá então vamos colocar o vinagre cuidando aqui quando ele chegar na metade do vidro ó ó ali ó olha só gente vamos ver onde é que ele tá aqui ó ó tá aqui o vinagre ó ainda não tá bem no meio ū olha só assim ó aqui ó no meio aqui ó aqui ó agora eu completo com a água que a gente arrumou ou até a parte de cima cobrir toda a cebola tá ó ó é e e deu tá pronta a nossa conserva qual é o cuidado que você tem que ter agora. Agora você fecha o vidro, né? E toma o seguinte cuidado, essa conserva tem que ficar só na geladeira. Como a gente não esterilizou os vidros, né? Então ela tem que ser uma conserva de geladeira. Quando ela vai ficar pronta? Dentro de 5 a 7 dias. Com 5 dias você já pode experimentar, ver se a cebola já tá bem curtida, né? E se não tiver com 5 dias, com 7, ela já vai estar no ponto, você já pode consumir a sua conserva. E também não precisa passar água quente na cebola, tá? Porque a não ser, né? Que você não goste do gosto da cebola e você pode passar uma água quente antes, mas não tem necessidade, tá? Porque a própria conserva vai fazer ela ficar macia e bem curtida. Então fica uma delícia. Desde que eu era criança eu consumia conserva de cebola e é muito fácil, né, gente? É só fazer e deixar na geladeira. Você tirou pra usar no almoço, bota de volta na geladeira, tá? Então essa é a conserva mais fácil que tem de fazer, que não precisa esterilizar vidro, mas tem que usar tudo limpinho, tá? Bem lavadinho e sempre geladinho, tá? Então tá aí, meus amores, a dica de hoje, a conserva mais fácil que tem de fazer, conserva de cebola. Beijo no coração e tchau, gente!